Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus Já me achava sem vigor, a perecer sem luz Meu estado Cristo ouviu, dando-me sua mão E salvar-me conseguiu da perdição Cristo me amou e me livrou O seu imenso amor me transformou Foi seu poder, o seu querer Sim, Cristo salvador me transformou Minha vida a todo ser, quero lhe consagrar A seu lado vou viver, o seu amor cantar A mensagem transmitir aos que perdidos são Venham todos já fruir a salvação Cristo me amou e me livrou O seu imenso amor me transformou Foi seu poder, o seu querer Sim, Cristo salvador me transformou Amém 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 Amém